Cesar, como é que faz... Tipo assim, eu quero fazer um quarto aqui pra eles. Falou, grande Cesar. Não, ele não vai embora não. Tá vendo? Então, primeiro, esse lugar que vocês estão colocando ali os negócios, estão cortando, queria uma parede pra os bichos não chegarem do lado, porque ali vai ter germe, e daí vai ser um problema. Não cava até esse lugar ali. Tá, eu vou deixar essa parede aqui só. Uma parede fina pode ser, né? Não, é que não chega perto, senão ele vai passar pela parede, o germes. Cancela, cancela, cancela. Adel, já te falo como se faz os quartos. Tá ruim de oxigênio aqui. É que eles estão bem perto dos germes, eles vão ficar contaminados. Vai ali no painel dos germes. Ah, pra fazer a casa deles, o quarto deles é bom fazer, tipo assim, no andar de baixo. Tá vendo onde é que tá a escada ali? Continua cavando? Alô, Bruno? Tô ouvindo, César. Ah, então. Embaixo ali da... Dessa escada ali, dá pra colocar a área dos quartos, né? Com quatro blocos de altura. Deixa eu ver o chat ali, quem que falou o meu nome? Tem um. Agora que eu posso conversar com o pessoal, o pessoal não conversa mais. Falou o Teon. Então, você faz um buraco de quatro, é... Tá muito, falta de oxigênio aqui, eu acho. Nossa, tá muito falta de oxigênio aqui. Ah, então. Tá vendo ali, tem um tutorial do teu lado ali, ó. Clica ali no... Deixa eu ver. Eu vou cancelar, que senão eles vão começar. No vídeo, JP for resources. Pra você entender um negócio. Oi, Sam, como é que você é tua amiga? Tudo jóia? Tem que falar onde que ficam essas coisas, César. Tá vendo ali, tipo assim, é um... É umas caixinhas assim, azul, no teu canto superior direito. Tipo assim, tem vários assim, é... Tutorial Basic Controls, tutorial... Esse barulhinho. É, no canto esquerdo. Você falou direito, agora você fala esquerdo. Tutorial Basic Controls. É, clica no... Deixa eu ver... Nos vídeos, que daí você vai entender mais ou menos algumas coisas. Eles têm umas informações que vão te ensinar alguma coisa. Mas... Não, depois eu vou ver se tem sensação. Tá, e só avisando, o teu portal gerou um outro duplicante ou recursos. Eu acho... Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar no vídeo, É que você pode escolher os primeiros três duplicantes. Depois disso, você pode escolher só os aleatórios que eles te mandam. Hum... Então, tá faltando oxigênio aqui. É, vai ali no portal pra escolher algum duplicante ou comida pra eles. Só dar um clique no portal. Só dar um clique no portal. Ah, eu cliquei. Apareceu aqui... É... Choice... Blueprint. Alguma coisa assim, né? Choice... Não, eu acho que eu... Cliquei errado, então. Pode clicar. Pode clicar. Tô clicando, César. Não, é... Escolha... Não, é... Clica no portal, daí vai ter... Escolher um... Clica no portal. Não, daí... Na... Na abazinha que apareceu ali, escolher a Blueprint. O Bruno nem tá fazendo piada, né? Esse aqui é o portal, não é? Sim. Choice a Blueprint. Na caixinha que apareceu. Ah... É, Zé, é muita informação. Meu olho não tá batendo na... Você passou... Eu sou uma pessoa que depois que eu aprendo, eu não esqueço nunca mais. Mas... Eu não aprendi. Agora... Ah... Você pode escolher algum... Algum... Algum duplicante. Ou você pode pegar... Faz um som bonitinho. É bem legalzinho o somzinho desses bichinhos. Quanto de altura tem que ter um quarto? Tipo assim, eu fiz uma parede aqui. É quatro. Quatro. Tirando as paredes, né? Um, dois, três, quatro. Tipo assim, desce quatro e... Vai quinto. Não. Tipo assim, ó. A parede... Imagina assim, ó. A parede de cima e a parede de baixo. Quanto tem que ter no meio? No meio, quatro. Tá. Então, ó. Um, dois, três, quatro. Eu faço no quinto. Isso. E o restante? Será que não vai faltar oxigênio aqui não? Isso seria legal a gente começar a ver o negócio de pesquisa. gravou a live? Pelo menos a gente pode fazer oxigênio. Tá. Aí você pode falar o que você quiser agora. Pra me explicar. Beleza. Vai ali no negócio de energia elétrica, né? Onde que tá? Energia elétrica. É power, tá? É com tanto em inglês, né? Então pra mim é esquisito. Sim, power. Tem o manual, tem o cabo e tem a bateria. Então, você vai o manual, você coloca. Tem... Você coloca a bateria, duas baterias do lado do... Desse negócio. Mas vai na parte de cima ali. Em cima do... Dessa região dos quartos. Vou colocar ela aqui. Agora do lado dela eu coloco duas baterias. Isso. Fechou. Essas baterias aqui eu faço... Ela vai gerar energia? Que que ela vai fazer? Tipo assim, seria legal que você colocasse tipo assim... Duas do... Agora só passa... Peraí. Tem que pegar o cabo agora. Antes disso... É, passa o cabo. Só passar o cabo entre as duas. Que? Eu nem sei como é que passa o cabo. Não, clica. Ele clica no cabo. Tá vendo ali onde que tá os pontos de energia? Hum. Você clica... Você... Você... Não foi bem isso. Tipo, mas... É só clicar e arrastar. Tem que... Tem que manter clicado. Tem que... Tem seed do mapa? Ceda nesse jogo. Tem... Tem... Acho que tem seed, mas acho que é só no... É... Não sei se dá pra ver agora. Aí você não conectou bem o cabo. Eu acho que não. Nem sei que eu tô fazendo. Você tem que clicar ali no ponto branco e arrasta até outro ponto branco. Você esquece de falar que tem que arrastar, né? Sim. Ele... Você tá... Subestimando a minha burrice. Tipo isso, mas... Ah... Palmas. Agora puxa mais um fiozinho um pouco mais pra esquerda. A gente vai ter que fazer a mesa de pesquisa. Como assim mais um fio pra esquerda, meu filho? Não, não. Depois eu explico. Faz um chãozinho embaixo desse negócio. Porque esse negócio tá... Tá capengando. Ele vai cair. Em qualquer momento. Ele vai cair. A partir dessa máquina a gente vai conseguir produzir oxigênio e fazer pesquisas avançadas. Ó o Bruno brigando com o César. O César, ele... Ele acha que eu sei as coisas. É o que eu tô explicando da forma mais simples do mundo. Ele fala, pega o cabo e pronto. Calma, o que que eu faço com o cabo? Não, você pega o cabo e clica ali. Aí ele... Tá, eu cliquei. Não, Bruno, você tem que arrastar. Mas se você tivesse falado que eu tinha arrastado primeiro, eu não precisava ter perguntado. É. Não, mas eu falei que fica arrastado e você não fez. Não, primeiro você falou clica. Clica e arrasta. Eu não vou re-assistir a live porque talvez você esteja certo. Do lado... Tá funcionando a máquina? Ou eu não fiz certo ainda? Eu acho que eu não fiz certo. Ainda não, ainda não. Ainda não. Porque agora você vai ter que colocar os componentes pra ligar essa máquina. Tipo assim, ela já tá funcionando, já vai produzir energia. Beleza. Deixa eu ver se tá com ele. Só que você vê. Tá sem oxigênio aqui, viu? Coloca ali do lado. Ah, energia, né? Não oxigênio. Tá. Pode clicar em oxigênio. Oxigênio. Tá. Sem oxigênio aqui. Clica lá em oxigênio, na aba de construção. A aba de construção. Onde que é a aba de construção? Embaixo. Base? Embaixo ali. Onde que se... Do lado assim, é base, oxigênio. Vai no oxigênio. Ah, aqui. Coloca do lado da máquina? Posso colocar do lado da máquina? Coloca do lado dessa máquina. E agora passa um fio que conecte a bateria. É só um fiozinho, não precisa ser tão longo assim. É só um fiozinho pequeno. Acho que ligou, hein? Beleza. E agora vai começar a produzir oxigênio esse negócio. Tá produzindo? Deixa eu ver se ele vai limpar. Agora ele vai colocar o material pra poder produzir, ó. Tá vendo? Aproxima bem. Aproxima bem. Tá vendo que tá ficando um negócio meio que azul? Em cima? Azulciano. Sim, em cima. Então. Vai começar a produzir dentro de algumas horas. Horas do jogo, né? Tipo, daqui alguns ciclos você já vai tá bem oxigenado. Sim, Mike. Sim. Sim. Ele falou ali que não seria uma boa fazer uma parede aqui por causa dos germs. Sim, só que ele não fez. Eu falei, mas ele não fez. Não, você falou pra eu não destruir, você não fez. Não, eu mandei cancelar na hora. Isso. Eles não alcançam aqui. Como é que faz pra ele subir mesmo aqui? Tem como fazer uma escadinha? Tem que fazer uma escada. Tá, beleza. Aqui eu acho que tá com oxigênio agora. Quase, tá estabilizando. Bom. E aqui embaixo? Deixa eu ver como é que tá aqui embaixo. Ah, tá ficando azul. Sim. Mas aqui embaixo aqui tá sem oxigênio. Como é que faz pro quarto ter oxigênio? Seria... Fazer o lado daquele oxigenador ali uma bancada de pesquisa. Que aí a gente vai conseguir um outro tipo de oxigenador. Pra poder colocar ali embaixo. Que é um oxigenador de planta. Bancada de... Bancada de o que você falou? A bancada que você vai ter que fazer, ela tá em Science. Science. É um... É... Microscópio. Cadê? Base, oxigênio, power, food, pumbling, ventilador, ventilador, medicina. Último item. Ah, stations. Research stations. Ah, é. Tem... Eu coloco... Pode colocar do lado da máquina que fez as coisas aqui, né? Sim. E em seguida você puxa o fio novamente pra essa máquina. O fio eu já entendi que é importante sempre. Depois tem como esconder os fios. Opa, mas você não tem fio. Eu não tenho fio? Eu acho que você não tem, mas você... Então você vai ter que... Tá vendo esse item aí? Cobre. Você vai ter que pegar ele. Onde que tem... Aqui? Será que eles pegam aqui? Você vai ter que minerar. É só minerar. Ah, beleza. Vai na aba material que você descobre. Faz o fio. Como assim? Fazer o fio. Eita. O que que eu fiz, César? Eu fiquei... Não, foi o que fiz. Eu fiquei aqui falando com você e esqueci o meu jogo rodando. Morreu. Não. Nós estamos brilhando pra isso. Olha aqui. A sala tá seminha de oxigênio. Nossa. Tô no ciclo 11. E olha só que raiva. Eles dormiam não dá medo. Tem que fazer um quarto pra eles. Tá meio complicado aqui. Eles não tão indo lá pegar o cobre? Ah, foram. Eu acho que aquilo ali é cobre. Agora que eu percebi, só tem mulher aqui no meu mundo. Tem a Ruby, tem a Nisbeth, tem a Ellie e a Bubbles. O que você faz com ele? Você quer que... As coisas... Sim, sim. É, eu esqueci de colocar a prioridade. A azul vai perder o mundo dele no One porque ele ficou conversando comigo, depois ele vai me culpar. Mas você é o culpado mesmo Mas pelo menos eu já deixei minha base meio que estável aqui Então Não tem tanto problema A base de ataque ativada, César A estação, a station aqui A máquina de alquimia César Deixa eu só confirmar aqui se está tudo certo Tudo na paz Pronto Eu já fiz a bancada, o que eu faço agora? Eu já mandei o comando aqui para o meu bichinho Olha, está ficando bonito Claro, fui eu que dei a ideia de fazer essa bancada aí Ah é, não, você só falou Vai fazendo aí um do lado do outro Então beleza, clica nessa bancada de pesquisa Que você acabou de clicar Research, pesquisar Nossa, agora complicou tudo Mais ou menos Mais ou menos Eu quero colocar oxigênio naquele quarto para fazer as caminhas Olha Por enquanto, então Vai indo para baixo nessa listagem aí Power, food Materiais sólidos Vai em oxigênio Acho que não deve estar em oxigênio Acabou Para pesquisar tem que usar uma carinha Um carinha Desmarca lá embaixo, pelo amor de Deus Desmarca lá embaixo, pelo amor de Deus Aí a pessoa Marcar o que, fio? Eu nem sei o que você está falando Esse jogo é complexo Desmarca lá Tô vendo que esse jogo eu vou jogar só uma vez na vida e nunca mais Não Você vai jogar sim Não Se não jogar mais, você leva uns tapas na orelha Tá, César Nossa, oxigênio aqui, César Eu quero fazer um quarto para eles dormirem, César Acho que eu vou fazer aqui o quarto, vai Tá muito bagunçado Beleza Pode fazer o quarto aí embaixo mesmo Porque em cima, em cima é melhor Beleza, como é que eu faço o quarto? Onde que fica a parte de... O quarto você pode fazer assim, deve estar naquele desenho da lâmpada ali do lado Ah É umas carinha bem, tipo assim, improvisada, né? Você puxa, você pode ir fazendo assim, um a um Tenho certeza que você falou isso quando começou a jogar DST Não, DST não DST eu desisti, joguei, morri, desisti Como que você tem, ó One bed, one bath Uma cama ou um banheiro Ok Toma cuidado para se não tiver alguém que ronca muito Sempre tem, né? Sempre tem Daqui a pouco o pessoal vai falar assim Bruno, sua casa está tudo torta Ih, pior que tá, né? E aí, César? E agora? E aí Tchau 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 Tchau